Música Cara, não, cara, não Sabe a fila? Ela anda Às vezes tu não tá no banco, tem aquelas pessoas chatas E não tem o que fazer, aí vai lá no banco Paga a conta que ela podia ter pago em casa Pela internet, daí demora pra caraca Não demora? Mas anda, não anda? Uma hora chega a tua vez e tal Na vida também é assim A fila anda O mal do ser humano é achar que é insubstituível Amor, nada é insubstituível nessa vida Eu vim aqui jantar pra vocês um babado da minha vida Que vai tá no meu livro, mas não vou resumir Vou dar uma resumida, senão vocês vão comprar meu livro Quem vê minhas fotos com o Diego Não tem noção, mas não tem Noção Nem um milimetrozinho do que eu já passei nessa vida Coloca uma música triste agora Antes de eu conhecer o Diego, gente Já passou tanta gente linda na minha vida Só que não Eu tive um ex Ai, mas vem a Evely falar do ex Mas vem a Evely falar do ex Ah, vocês devem tá com saudade, né? Porque faz bastante tempo que eu não falo dos meus ex Eles devem até tá com saudade de eu estar mencionando eles aqui no vídeo Deixa eu falar, porque eu tenho que falar Esse ex, ele não achava só que ele era insubstituível, não Ele achava que eu não ia ser ninguém na vida Que o blog era a maior perda de tempo Que eu até podia terminar com ele, mas que eu ia voltar Correndo atrás arrependida Essa foi ótima Mas tu sabe quando a parada não tá indo pra frente? É igual o carro pegando o tranco Tu vai lá, tu dá o tranco, ele pega, anda dois tramas, depois ele vai lá e morre Dava exatamente assim o nosso relacionamento Uma bosta E quando tu tá na merda, o que tu faz? Tu vira meio que mãe de na, né? Tu começa a dar previsões Previsões do futuro Olha, isso não tá legal Olha, não tô gostando disso Cara, uma hora eu vou cansar Tu começa a fazer previsões do futuro Só que a pessoa acha que tu nunca vai ter a capacidade de terminar Tu não terminou até hoje Pior, ela acha que tu nunca vai achar alguém melhor que ela E que vai se apaixonar tudo de novo Porque rola uma preguiça, né? Tem gente que rola uma preguiça Até que se apaixonar de novo rola uma preguiça Só de pensar em começar tudo de novo Homem principalmente que eu sei Fica levando relacionamento ruim anos na barriga E tem preguiça de terminar Fraconildo Mas beleza E a pessoa continua fazendo as mesmas coisas Parece que o cara tem ler Lesão de esforço repetitivo Mas é que tá fazendo a mesma coisa A gente tá reclamando, ele tá fazendo Continua dando os perdidinhos Continua com as amizadezinhas duvidosas Continua dando mais atenção a outras pessoas do que você Até que do nada abaixa a princesa Elizabeth Tu resolve dar o quê? A carta de liberdade a você mesma Foi exatamente o que eu fiz Atenção você que tá fazendo isso com a tua namorada Vai tomar um capote já já Mas voltando O vacu do meu ex certo dia Falou pra mim que ia viajar Viaje de um diazinho a trabalho E tava lá arrumando a mala na casinha dele e tal Quando ele saiu do quarto Baixou o quê? A pessoa inteligente Pessoa que é burra a vida inteira Mas do nada bate uma inteligência Resolvi fuxicar a mala Eu tô lá mexendo na mala, né? Uma cueca nova Um perfuminho Camiseta Camiseta? Alguém trabalha de camiseta? Acho que ele não foi trabalhar não, né? Aí tu deve ter pensado Ah, Eve vai fazer um scam? Eve brigou? Eve terminou? Eve sei o que lá? Não, meu amor Tem que ser inteligente Deixei ele na paz, senhor Tchau, amor Vai com Deus Tá? Porra Cansei Eu pensei Avisa a Paula de Mila que é hoje Hoje você não escapa Hoje Naquele dia eu me libertei Eu pensei Cara, eu avisei tanto Eu falei tanto Eu reclamei tanto Eu pensei Quer saber? Cansei Cansei de ser chata Agora eu vou ser insuportável Me arrumei toda poderosa Toda charosa Toda bonita E fui o quê? Pra night Fui pra night Como se não houvesse amanhã Mas teve Cheguei toda cagada Toda ruim Tinha bebida pra caraca Mas cheguei feliz Gente Eu nunca me diverti tanto TANTO Como eu me diverti naquele dia Fiquei batendo papo com meus amigos Já tava amanhecendo Fiquei lá 100 horas pra voltar E daí, beleza No dia seguinte Finalzinho da tarde Chegou quem? Ele Coisa ruim não sou, meu amor Coisa ruim volta Mas eu já tinha me liberto Ele tava achando que eu estava lá Mesmo a babaca de sempre Tava só esperando ele falar um A Pra eu poder terminar logo de ver Mas eu soltou um A Eu soltou um B Um C Um D Ele chegou com as mesmas desculpas Que sempre deu Eu sempre acreditei Oi, amor Desculpa não ter ligado Pô, foi corridona a viagem, cara É É mesmo? Queria ter te ligado Ahn Na verdade, até tentei ligar Mas tava dando te ligado direto Tava às vezes Dava fora de área E eu não consegui falar com você Aham Ah, sei Tava morrendo de saudade, gatinha Meu amor Fiz que eu sou seu salário Me economiza Ahn? Acabou O quê? Qual a parte do acabou Você não entendeu? Você só pode estar de sacanagem, né? Quem tá de sacanagem é você Eu tô fazendo como eu deveria ter feito Há muito tempo Você vai se arrepender Já me arrependi Já me arrependi De ter ficado tanto tempo Que eu só soubesse Que era tão fácil de largar Eu já tinha te largado faz tempo Faz um favor Morra! Ele achou que eu nunca ia conseguir terminar E eu acho até que eu não ia conseguir mesmo Às vezes a gente se acostuma Com uma situação Parece que a gente tá tipo Arriscando todo o dinheiro Da nossa poupança Parece que a gente vai ficar pobre Se tomar uma atitude É isso, gente Não é assim não Ninguém é insubstituível Realmente Eu tenho que concordar Que é difícil você achar outro imbecil Babaca Igualzinho Com os mesmos defeitos Fazer a mesma coisa Realmente é difícil Agora achar outra pessoa melhor Claro que tu acha Ou se tu acha Essa história que eu contei pra vocês Tá muito reduzida Porque se eu contar os escândalos que ainda teve Os vizinhos tudo olhando Rindo na cara dele Perguntando Quem é esse babacão? O vídeo vai ficar muito longo Que vocês depois não vão comprar meu livro Mas eu só queria trazer esse recado pra vocês Contar essa história pra vocês Pra vocês não terem medo de se arriscar Não fique empurrando com a barriga A vida é muito curta pra tu ficar perdendo tempo Já pediu? Já reclamou? Já insistiu? Não mudou? Manda pastar Se liberta! E pra você aí, meu amor Que tá fazendo merda tras merda Só queria falar pra você Que a gente só dá valor quando a gente perde E se tu tá fazendo merda Eu quero mais é que tu perca merda Que tu tome um xuxo nessa tua bunda cabeluda E chora Chora Se arrepende Gente, o Rui tem que sofrer Agora faz um favor Marca tuas amigas aí Que no filme da vida faz papel de trouxa E vê se tu ajuda a bichinha a tomar coragem nessa vida Amor Cadê teu dedo? Amor, meu dedo é aqui, ó Pega esse teu dedo e clica em gostei nesse vídeo Se você gostou Pra eu saber que você gostou do vídeo E poder ficar feliz Poder gravar mais vídeos pra vocês Se você ainda não faz parte do nosso bonde Clica aqui, ó, pra você se inscrever Que toda vez que eu postar vídeo novo O YouTube vai te avisar Que lindo! E se você quiser falar comigo Me segue lá no Instagram Evelyn Regli No Snapchat Evelyn Regli No Facebook Facebook.com Barra é do babado Deixa comentários aqui Com sugestões de babados da vida Marque suas amigas Marque os babacas também E toma coragem nessa vida Pra você tomar uma atitude, tá? Não vai empurrando a sua vida com a barriga, não Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Jumbo 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 Jum